E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lei das Paranormais. Galera, o vídeo de hoje é o seguinte, acabamos, eu e o Eric, de sair de uma incorporação, galera. A gente, pra quem assistiu o último vídeo, na parte do dia aí, que saiu meio-dia, viu que a gente foi até a estrada da antiga Mulher que Pede Carona, onde tem aquele monte de imagem ali, aquele monte de santo e a gente fez a incorporação, então, lá, do seu Cipriano, galera. Então é o seguinte, a gente tava voltando embora, foi quando a gente passou próximo a essa mata que a gente tá aqui e a gente viu algo muito estranho, galera. A gente viu que parecia ser uma criatura, né, Eric? Entrando na mata. A mata que a gente tá aqui, galera, é a do indigo, então, mano, não é possível que a gente tenha visto ele na parte do dia mas, cara, foi uma coisa que a gente nunca viu antes. Uma criatura bem grande. Então, eu nunca vi antes, velho. Foi uma criatura bem grande na parte do dia, passando na estrada, na nossa frente. Eu não sei se era alguma coisa, algum aviso, não sei o quê. Eu mandei mensagem agora pra galera, pra quem conseguir vir até aqui. Os caras falaram que vão tentar vir, só que eu não tô confiante que eles vão conseguir, porque eles estão bastante ocupados. Mas, pra isso, então, a gente vai entrar, eu e o Eric, aqui na mata, pra ver o que pode ser. Não sabemos o que vamos encontrar. Estamos aqui na outra parte, galera, que é onde a gente entrou pela primeira vez. E vamos entrar por aqui. Vamos dar uma volta na mata e ver o que a gente encontra. Se não encontrar nada, a gente vai embora e volta na parte da noite. Mas, se a gente encontrar alguma coisa, a gente corre, porque a gente tá armado, só que a gente não tá com uma arma letal. É, uma arma propícia, uma arma forte. Então, eu não acredito que a gente vá dar conta com essa criatura. Mas, galera, é mais ou menos isso daí. Se vocês estão gostando do conteúdo na parte do dia, não esqueçam de deixar o like aí pra gente, que o like nos ajuda muito. Se vocês não seguem a gente no Instagram, segue lá que é a rede social mais ativa do canal, onde a gente posta tudo. Galera, se vocês não são membro do canal, confiram a aba membro, galera, que tá saindo muito conteúdo da hora lá. É conteúdo que quem não é membro não consegue assistir, galera. Por isso que a gente fala pra vocês virarem membro. Não é muito caro, porque quem quiser ajudar a gente ali, na faixa de dois a três reais, ali é muito pouco, beleza? E você vai ter, então, acesso a todos esses conteúdos. Então, é isso. Sem mais enrolação, bora pra mais uma caçada. Onde que foi? Onde que foi? Foi pra capa dentro, mano. Galera, a gente acabou de pegar as coisas aqui pra começar a gravar. Do nada, galera, é um barulho muito grande aqui. Vai lá por trás. Mano, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, velho. Vai, vai. O que que é isso aí no chão? Meia, mano. Meia, mano. Galera, mais um par de roupa encontrada aqui, velho. Será que é mais uma vítima dessa criatura, mano? Meu Deus do céu, velho. Vai atento, pelo amor de Deus, mano. Consegue ir pro fundo, aí? Pode deixar bem frio, né? Então, velho. Cada vez que a gente vem aqui, tá de um jeito, galera. Tá muito barbosa. Tá muito barbosa aqui. Mano, é que ela mata muito passosa. Tem alguma coisa de gênero que é muito frio. Então, velho. Mano, eu lembro que o caminho era mais ou menos pra cá, Eric, ó. Vamos ver se a gente vai conseguir seguir, mano. Pode ir na frente. Tá com cuidado, velho. Pelo amor de Deus. Galera, a gente tá entrando aqui por onde a gente entrou da primeira vez. Então, vai... Onde a gente tá seguindo aqui foi onde a equipe que o Rian estava seguiu. Foi onde ele colocou a tocha. Tá posicionada ali em algum lugar aí pra frente, ó, Eric. Hã? Então, velho. Caros, é só chegar nessa parte aqui, ó. Olha o cheiro de podre que começa a sentir, velho. Mano, eu acredito que seja, mano... Pessoas, velho. Porque é onde ele pega as pessoas e deixava, mano. É em algum local aí pra frente. Consegue seguir? Meu Deus do céu, mano. Então, velho. Lembra que isso daqui você falou pra gente uma vez que era de bruxaria? Então, mano. Pra cá, consegue seguir? Cuidado, hein, mano. Quer que eu pegue a frente aí? Aqui, acho que dá pra seguir ainda, não? É. Mas isso aqui, meu Deus do céu. Que que é isso? Ó, eu sei de uma coisa, mano. Que o lago... Ó, peraí. Uma coisa que eu não contei pra você. Tem um lago aqui, ó. Acho que é por aqui, mais ou menos, tá vendo? Que ele tá seco. Então, a última vez que eu e o Lucas veio aqui, eu passei por esse lago e fui do outro lado. Foi quando eu escutei uma voz me chamando. Achei que era o Lucas até então. Mas não era, porque o Lucas tava na parte de trás de mim. Então, é essa criatura. Porque ela consegue imitar a voz humana. E, cara, começou uma coisa correr atrás de mim, mano. Eu acredito que era ela. Então, vamos tentar atravessar esse lago de novo e ver o que a gente encontra, mano. Bora. Vai, vai, vai. Pode ir. Galera, aquele dia lá, a gente tava mesmo na parte do dia também. E isso aconteceu comigo. Eu achei que era o Lucas... Pra cá, pra cá, pra cá. Eu lembro que era pra cá. Eu lembro que o Lucas tava pra trás de mim e eu tinha achado que era ele que tinha conversado comigo, mas não era, velho. Ó, ó. Tá vendo? O lago aqui, ó. Só tem que achar a entrada. Pra onde eu passei, mano. O que que foi? Tá fofo? Tá afundando o chão. Cuidado, mano. Cuidado. Vai saber o que que é isso aí. Se cair dentro de um buraco aí, pelo amor de Deus, velho. Pode ser, mano. Pode ser, sabe, que... Cavou por baixo do rio ali, mano. Acho que foi aqui mesmo que eu passei, velho. É, foi aí mesmo. Ó, cuidado. Depois que eu subi ali, aquela parte ali, mano, foi onde começou tudo. Então, mano, cuidado, velho. Que isso? Tem umas coisas dobradas aí de pegar aqui, né? Sim. Por que que será que isso aí tá aqui, velho? Última vez não tinha isso aqui, Eric. Tô vendo. Olha aí, galera, o buraco. Pode ser isso daqui mesmo. Aqui, olha aqui. Tá vendo ali, ó? Embaixo, olha ali, mano, tanto. Eu acho que é isso aí que tá fofo lá, viu? Alguma coisa que passou aí, o bicho tá gravando. Meu Deus do céu, mano. Ó, o que barulho que foi isso aí? Você viu? Vai, vai, vai. Mais? Meu Deus, velho. Cuidado aí, cuidado. Ó, tá muito esse buraco, galera. O bairro foi pra cá, ó. Campo aberto que tá aqui. Eu não cheguei até essa parte, não, velho. Tá bom, tá aberto. Tá vendo algo diferente, hein? Ó. É pra frente, é pra frente, é pra frente, mano. É pra frente, é pra frente, mano. Você ouviu também, Eric? Eu barulho pra trás agora, velho. Continua, continua aí, continua aí. Calma aí, calma aí, espera aí, ó. Tem lugar pra ir aí? Cuidado, hein? Ô, Eric, o que foi, velho? O que passou aqui? O que passou aí? O que aconteceu? O que aconteceu? O que foi? Mano, o que é isso, velho? Ô, Eric, sai. Você consegue levantar? Vai, sai da mata, sai da mata, sai da mata, velho. Ó o barulho. Sai, sai da mata, velho. Pelo amor de Deus. Mano, eu vi, velho. O que é isso aí? Tá muito ferido, velho? Mano, espera aí, espera aí. Sai junto, velho. Pelo amor de Deus. Mano, começa a correr sem rumo, não, mano. Atenta e volta aí, velho. Mano, o que é isso, velho? Do nada. Nossa, mano, tá sendo grande demais, velho. Tá sendo grande demais. Vai, vai. Mano, eu não vi nada. Eu só vi o bulto passando, velho. Vai, vai, sai, sai. Pelo amor de Deus. Cuidado, 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 cuidado. Tenta estancar, tenta estancar isso aí, velho. Tenta também. Bora. Ô, Eric, tá sujo aqui também, mano. Tá, mano. Deu, deu pra limpar tudo aí? Deu, deu, deu. Deu? Certeza? Mano, o que foi aquilo, mano? Ô, eu não sei, velho. Foi do nada. Eu só senti o arranhão e o negócio passando, viu? Então, ô, galera. A gente tava com uma água aqui, alguma coisa. A gente deu uma limpada boa. Você pode ver que não tem muito sangue ainda. Tem um pouco na orelha aqui só, mas... A gente limpou, galera, tudo e viu que tava apenas um corte, tá ligado? Superficial, mas sangrou muito, velho. Eu não sei o porquê, mano. O que será que o bicho que é aquilo, mano? Não, é, eu acho que é ele. É o Indigo, velho. É ele, mano. Porque, ó, eu não vi, eu não vi, mano. Eu vi o vulto passando na sua frente, alguma coisa assim, velho. Mano, mas de dia. Não, de dia, mano. Ele passou na estrada, na nossa frente de dia, mano. Mano, sabe que alguns trabalhadores, mano? Tem a meia ali. Tem a meia, tem a ferramenta. Nossa, mano. Sabe que alguém veio pra cá e acabou? Ah, eu tenho certeza que daí tecido, velho. Eu tava com a piseira lá, que eu vi aquela hora que eu com a piseira e tava fofo. Ele tinha um buraco no shampoo que ele tava passando por dentro do rio. Então, velho, o que será que é aquilo? Será que é lá que ele leva essas turmas também, velho? Será que é um negócio de barateço do Teano? Pode ter, mano, porque ela não encontra nada, né? Só senti aquele cheiro de podre, mas não encontra nada, mano. Chamar os moleque e tem que vir pra cá. Ó, vira aqui. O que você fez aqui também, mano? Machucou aqui também, mano. Eu só senti os arranhóis, mano. Ó, vamos sair daqui, que aqui tá perigoso. A gente tá um pouco distante da mata já, galera, mas... Aqui ainda na nossa frente é praticamente continuação da mata. Só tem uma rua que divide ali. Mas vamos sair daqui. Bora, bora, bora. Galera, vamos sair daqui agora. Mano, não tem como explicar pra vocês o que aconteceu aí, velho. Eu, eu, não é que eu vi um vulto. Eu senti um vento ali passando próximo ao Eric. E, mano, do nada ele caiu. Você só sentiu o arranhão, mano. Você só sentiu o arranhão? Só sentiu o arranhão, não vi nada passando na frente. Então, velho, do nada. Aí, a hora que eu olhei, na mão dele ali sangrando, mano. Não dá pra explicar isso aí, velho. Vamos sair daqui, vambora. Vamos reunir a equipe e voltar aqui na parte da noite. Porque não tem como, galera. Não tem como. Até na parte do dia isso tá acontecendo, velho. Mas é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado aí. Porque não foi muito bem aqui pra gente. Principalmente pro Eric. Tomara que se recupere bem. Tomara que não foi nada grave, nada sério mesmo. A gente vai dar uma olhada certa ali. Qualquer coisa eu trago avisando pra vocês aí, beleza? Tamo junto.